Olá, estamos aqui mais uma vez para analisar uma partida da 5 Field Cup 2015, terceira rodada agora, partida entre Anand e Topalov, Anand de brancas, então vamos seguir com as brancas. Anand abre com e4, c5 siciliana, cavalo f3, d6 e aqui o Anand joga a mesma jogada que foi vista na partida do Topalov contra o Carlsen, na primeira rodada. O Anand está repetindo os movimentos do Carlsen, o Topalov repete a defesa com cavalo d7 em vez de bispo ou de defender aqui com o cavalo, e agora o Anand responde de forma diferente, em vez de jogar roc, como fez o Carlsen na primeira rodada, d4. Então c toma d4, dama toma d4, as pretas tentam afastar o bispo aqui, embora tenham outras opções de jogada, como por exemplo, cavalo de g para f6, ou ainda e5, mas jogam a6. E aqui, outra jogada diferente, o Carlsen recuou o bispo, já o Anand não, tomou o cavalo. As pretas podem retomar com a dama, mas fica inferior, é melhor tomar com o bispo, e aqui a roc. Chegamos no momento em que as pretas tem que decidir a estratégia do jogo, se vão com e5, se vão botar a torre aqui nessa coluna semi-aberta, se vão jogar cavalo f6, ou se vão jogar bispo em g4 pressionando esse cavalo. No caso do Topalov, ele decidiu desenvolver o cavalo, também para tentar correr um pouco atrás do roc, porque o Anand já tem roc e duas peças desenvolvidas. O Topalov só tinha uma, agora tem duas peças envolvidas, mas ainda está atrás em desenvolvimento porque o rei não está protegido. Então, cavalo c3 por parte do Anand também. Então agora, desenvolvimento de peças acontecendo, três peças desenvolvidas contra duas. O Topalov aqui, pode também desenvolver o seu bispo, quer dizer, melhorar o seu bispo com c6, ou ainda com g4, ou botar a torre e jogar, igualando em número de peças desenvolvidas. Mas o mais comum nessa posição é mesmo jogar o peão em e5, que foi o que ele jogou, ou ainda em e6, abrindo um pouco o bispo para o roc do rei. Então, e5, dama d3, pressionada, né? H6, e aqui normalmente se joga a4, mas não foi o que aconteceu na partida. O Anand jogou aqui cavalo d2. Tudo por aqui, até aqui, não foi decisivo, a partida está praticamente igualada, então até aqui nada muito estranho. Na verdade, essa foi uma partida praticamente impecável. Ambos os jogadores não cometeram nenhum erro grave, e geralmente jogaram os melhores ou segundo os melhores lances, e terminou em um empate justo. Nenhum dos dois jogou de forma incorreta ou estranha, como vinha acontecendo com o Anand nas primeiras partidas. Então, vamos dar seguimento aqui. B5, A4, torre B8, torre D1, bispo E7, A toma B5, A toma B5, cavalo F1, B4, cavalo D5, cavalo toma, dama toma D5, roc, enfim, o roc. Mas as brancas não exploraram, cavalo E3, bispo E6, pressionando a dama, dama D3, dama C7, bispo D2. Torre F em C2, C3, B toma C3, bispo toma C3, ambos simplificando muito a posição, dama B7, cavalo D5, bispo em G5. Aqui, de novo, tinha várias opções, bispo podia vir para G5, mas podia também fazer essa captura, bispo podia vir para F8, bispo podia ir para D8, bispo G5, H3, que também tem várias possibilidades. Se não fosse H3, podia jogar G3, também, podia jogar F4, podia jogar dama A6, simplificando ainda mais. Torre pode vir para... Torre pode vir para A6, então, as brancas também tem várias opções aqui, mas o Anan jogou mais simples, uma jogada profilática, H3. E agora tem um momento que talvez não tenha sido o melhor para as brancas. Aqui, as brancas deviam ter trocado as torres, mas o lance escolhido pelo Anan foi cavalo E3. Aqui, bispo toma E3, mas também talvez não tenha sido o melhor aqui. Aqui nós temos um lance muito bom, que é bispo B3, pressionando essa torre. Mas bispo toma E3, dama toma E3, torre toma A1, torre toma A1, torre A8, torre toma A8, com cheque, dama toma A8, F3, dama C6, rei F2, F6, rei recua, dama C5, dama toma C5, D4. E aqui a posição está igualada. Provavelmente o que vai acontecer é os bispos ficarem se mexendo de um lado para o outro e a partida terminar empatada. Então, como vocês viram, os jogadores buscando manter a estrutura de peões perfeita e simplificar as peças para também simplificar o jogo. Essa partida, então, sem nenhum grande erro, uma partida bem comum, um empate típico, talvez ambos quisessem esse empate, não sei. Então tá, muito obrigado por assistirem e até a próxima.